O Brasil é o lugar dos temas controversos. Aqui, principalmente no legislativo e judiciário, hoje você pode ter certeza que vai encontrar alguma coisa que gere discussão. E hoje o tema da vez é sobre a discriminação ou liberação da cannabis, chamada maconha, e eu vou conversar com um advogado criminal experiente, o doutor Joaquim Fernandes, que muito obrigado aí por aceitar o nosso convite. Vamos tentar conversar sobre um tema, porque a gente tem o STF, ele acaba abrangendo algumas decisões com força de lei. Até porque algumas questões também não têm para o legislativo, ou elas não são abrangidas, já existem leis e não são abrangidas, especificamente em um fato que acontece novo, e ele acaba legislando. Mas essa questão é uma questão mais complexa, não é? Sim, sem dúvida. Primeiro, Sérgio, muito obrigado pelo convite. A equipe está trabalhando aqui também hoje. Obrigado pela UAB Santos, que a gente pode discutir esses temas importantes. De fato, é aquilo que já há muito tempo se fala sobre o ativismo judicial dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que hoje, algumas decisões do Supremo, alguns posicionamentos do Supremo Tribunal Federal, são extremamente controvertidos. Às vezes até, você de uma família de juristas, de grandes advogados na cidade também, você é um grande advogado, às vezes, decisões que o Supremo toma que são absolutamente contrárias a tudo aquilo que a gente estudou na vida. Você fala, não é possível que eu estou lendo um negócio desse, mas isso está acontecendo. Com relação à questão das drogas, que drogas, justiça do trabalho, que são os temas que estão pegando no Supremo Tribunal Federal, acho que das drogas é uma questão que o Supremo não deveria, na minha opinião, interferir, não é? Porque, na prática, nós já temos um posicionamento do Judiciário Nacional no sentido de não criminalizar o porte de drogas. Acho perigoso que o Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal estabeleça quantidade, tipo de droga. Acho que isso não é papel da Corte, não é papel da Suprema Corte dizer que 10 gramas configurarão ou não o tráfico, se 5 gramas de cocaína corresponde a 20 gramas de achixe. Acho que é uma matéria que não deveria estar sendo tratada da forma como está pela Suprema Corte. E vejo que esses sucessivos pedidos de vistas, a mim me parecem injustificáveis, porque o tema já está exaustivamente debatido. Não tem razoabilidade para a cada sessão que é marcada, um ministro pede vistas para examinar de novo a matéria de voto que ele já tem previamente ciência. Acho que isso é uma questão política que está sendo tratada com o Senado da República. Eu também concordo com você, porque há alguns temas, tem alguns temas antigos e mais, e eles querem, por exemplo, eles vão ter que decidir daqui um dia sobre o Airbnb. Ali, em 18.245, de 91, ela fala sobre o aluguel para veraneio, para temporada e tudo mais, que é completamente o novo Airbnb. E você tem N institutos, tem direito de propriedade, direito de vizinhança. Pô, eu faço o que eu quero, direito de vizinhança, não quero qualquer... Conominal. O problema é de conversão conominal, porque você tem N situações. É uma situação que o legislativo vai ter que trocar a lei. Vai ter que inserir leito da lei, ó, um capítulo só para questões do Airbnb. Eu não acredito muito. O Supremo já se posicionou... Acho que foi o STJ que se posicionou já sobre uma questão. Bom, é uma questão que você tem que voltar tudo. Você tem que trazer um texto de lei para dar um novo parâmetro. E acontece isso, né? Porque muitas vezes o Supremo está assumindo um papel de legislador extraordinariamente na inércia dos legisladores originários. Então, assim, os caras estão preocupados com outras coisas e deixam de discutir aquilo que é relevante. A reforma da lei do inquilinato, né? Que não sofre uma reforma desde a sua edição. Ela tem arremedos de discussão do STJ, ela tem súmula... Ela tem sempre uma costura... Isso, jurisprudencial. Mas ela não tem uma alteração objetiva. Não, mas esse é um ponto que, às vezes... Você colocou algo que na minha fala inicial é... O Supremo, às vezes, faz porque a matéria chega nele. E a matéria lá já está passando um ano, dois anos. E o legislativo está com outros problemas. Problemas políticos, discussão. E aí ele toma uma decisão que faz, às vezes, o legislativo. Mas, desculpa, mas eu fico pensando... Eu não estou dizendo que está certo. Não, eu fico pensando como que essas matérias chegam à Suprema Corte. Qual é o fundo da discussão do porte de drogas? Ah, se é constitucional... Veja, a alteração da lei antidrogas, quando ela criou um artigo 28, dizendo, ó, porte de drogas pode ser advertido, uma nova advertência e um tratamento. Já não deu natureza criminalizante. A discussão que está se travando aí, que é uma discussão doutrinária, ah, mas o artigo 28, ele criminalizou, ele está apenas criando uma norma não criminalizadora, ou, na verdade, é uma pena e então ele continua criminalizando. Eu acho que isso não é uma matéria para a Suprema Corte decidir. No máximo, até o STJ. Então, nós estamos colocando o Supremo como protagonista de algumas matérias que não são pertinentes a ele. Se me permitir a inclusão da discussão, é a questão do Uber. O que é que tem a ver levar a matéria ao Supremo Tribunal Federal de algo que a Justiça do Trabalho já decidiu em última instância? Vínculo de advogados, de médicos, de jornalistas. A matéria fática é que vai ser discutida. Nós sabemos que as súmulas, principalmente a súmula 7 do STJ, que diz, olha, eu não escuto matéria fática. Então, o que eu estou fazendo no Supremo Tribunal Federal? Eu vou criar um apêndice de discussão jurisprudencial para falar, olha, eu estou tendo uma matéria constitucional, mas, na verdade, ela não é o objeto da matéria. Ela é apenas tangencial. Isso que me preocupa. É, tudo, eles acham um pedacinho constitucional. Às vezes é um, que não tem nem a ver com a discussão. No meu e no seu processo não vai. Mas em processos XY, com certeza vamos. É, exatamente. Então, eles acham uma saída onde trazem a Constituição, onde, às vezes, nem é a questão cerne para se discutir. Isso eu estou vendo. Esse protagonismo exacerbado do Supremo, ela é um reflexo do que, para onde a sociedade está indo. E isso, é claro. Já que nos anos 90, quando você era advogado, para a gente saber, a turma tinha que, não entrava em site, tinha que ligar lá para perguntar quem era. Você nem sabia, porque os processos, grande parte, quando você era, você sabia pelo julgamento quem eram os ministros. Você não tinha a TV Justiça, você não tinha julgamento de grande coisa, você não tinha grandes discursos de... Então, a gente nem sabia a composição. Olha, isso aqui está mais velho, isso aqui morreu. Não, e assim, e você não tinha o completo entendimento qual era o papel da Suprema Corte. Hoje, a gente só sabia na escola, executivo, legislativo e judiciário. Mas o judiciário era aquele que resolvia as questões. Hoje, ele protagoniza as questões, ele inicia as questões. Exatamente. É quando... Não são todos que iam para lá, processos que iam para lá. Tem discussões que se terminavam, o próprio Tribunal de Justiça, sabe quando terminavam. Quer dizer, de repente, tudo parece que parte de lá, realmente. Parece que é o contrário. E o Supremo vem criando uma forma de atuação que surpreende. Obviamente, eu vou me referir a um tempo em que eu ainda era criança, mas a gente tem que fazer essa comparação pelo que a gente lê. Na ditadura militar, nós não tínhamos tantas restrições à atuação de advogados como temos hoje, por exemplo. Hoje, você não consegue sustentar oralmente porque o Supremo entendeu que, nos casos, por exemplo, do ano de janeiro, ou eu mando uma gravação da minha sustentação oral, ou eu me contento com o julgamento virtual. Por quê? Porque os ministros se sentiram incomodados, às vezes, de maneira até deselegante, por alguns advogados na tribuna, colocando questões que, muitas vezes, são políticas e não jurídicas. É lógico. Eu já aviso. Toda essa minha opinião aqui, eu não sou bolsonarista, mas eu acho que, especificamente nesses julgamentos, o Conselho Federal da Ordem deveria ter um posicionamento um pouco mais incisivo para garantir os advogados de direito de fala. Falando nos anos 60, a gente imagina os direitos, estavam todos tolitos também. A discussão não chegava a esse ponto. Primeiro que os advogados não eram todo mundo que é o Supremo. Eram poucos advogados que, dentro do Brasil, distante, quem ia imaginar que Brasília tinha 5, 6 anos, os advogados iam ao Rio antes e depois ia à Brasília, mas não eram todos que sustentavam oralmente no STF. Então, você não sabia se eram alguns específicos que eram contratados para isso. Na ditadura, naturalmente, também não se podia falar muito, né? Com o AI-5, principalmente, não podia ter discussão. O que se faz hoje, estaria todo mundo num paredão. Se você imaginar que a gente podia falar em rede social o que os caras falam. Então, são momentos diferentes. Eu acho que a liberdade hoje é muito maior. Você pode falar o que você quiser. As pessoas continuam falando o que você quiser. Essa história de ser preso, eu acredito que é uma... Se você está no site divulgando mentiras, aí você tem que realmente responder por isso. Mas eu acredito que a gente consiga uma democracia e uma liberdade. Por outro lado, essa questão dos advogados, como ficou uma massa muito grande e muita gente querendo aparecer e acaba vendo situações vexatórias como nós vimos hoje. É verdade. Mas, realmente, essa questão última do... Tolio, a fala do advogado, não é aceitável. Se todos estão brigando pela democracia, não pode acontecer. A gente tem que colocar e falar a realidade. Não está certo. Você não pode. Porque nós estamos tratando de matérias que, assim, a gente sabe, por toda a experiência que a gente tem na vida, de que hoje eu tiro um pedaço do seu direito, amanhã eu tiro cinco minutos da fala do advogado, daqui a pouco eu tiro seis minutos, daqui a pouco eu tiro sete minutos, daqui a pouco eu tiro a fala dele. E a gente está sendo colocado, especialmente perante o Supremo Tribunal Federal, numa condição de dispensáveis, o que violaria o 133, que diz que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Nós integramos o sistema judicial. E aí, quando você retira do advogado o direito de sustentar oralmente as razões da apelação, do recurso perante um dos tribunais, isso é uma violação à democracia, aos direitos das pessoas. Isso me incomoda bastante. Não, isso é realmente algo que, não é que falaram, aconteceu, é um negócio que não pode ser aceitável. Eu acredito que não só os advogados, como a sociedade, estão indignados com isso. E aí, há uma culpa generalizada de todos os lados para que o Supremo hoje tenha essa... E isso daí é uma coisa que você tem que, olha, repensar o que se fala, o que... Uma coisa é... Opinão é uma coisa. E você direcionar para um sentido é outra. Então, os políticos têm que tomar muito cuidado com o que eles falam e falam muita besteira, como se não tivesse ninguém. É verdade. De fato, eles falam. Mas, veja, eles nunca foram criminalizados nas suas falas. Nunca. Mas o Supremo resolveu, inclusive na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, impunir dois deles. Então, assim, dando uma interpretação diferente a um artigo da Constituição da República que diz que ele, no exercício das suas atividades parlamentares, ele goza de imunidade. Então, agora nós temos uma classe política que escolhe as palavras para falar. Ou aqueles que falam algo, que vai ao encontro do que pensam as cortes superiores ou as cortes regionais, são mais sensíveis às alegações do que aqueles que são mais incisivos contrariamente. E quando nós vivemos duas ditaduras, 37, no Estado Novo, lá com Getúlio, nos anos 60, comecei assim, eu não posso falar, é o contrário do que pensam. E aconteceu. E nós tivemos aí nos anos 60, mais ainda, mortes e tudo mais. E opositores tiveram, se não me falha a memória, foram 40, não, foram mais até. 70 e poucos deputados foram exilados, foram depostos e foram para o exílio e oito governadores. Quer dizer, nós estamos falando isso e para nunca mais ter que acontecer de novo e se está acontecendo é sempre preocupante. Até o número de ministros do Supremo na Revolução de 64 também foi alterado e colocaram ministros que eram simpatizando o sistema do regime militar. E a questão toda também, bem colocada por você, é de que o judiciário, no período mais terrível, tanto em 37 como em 64, ele esteve muito mais próximo do executivo do que próximo da população. Ele decidia muito mais a favor das ideias e pensamentos dos dirigentes de plantão do que propriamente em relação à população. a um alinhamento. Essa nossa conversa é reflectiva e é muito importante trazer à sociedade o que acontece para que podemos não cair em erros passados. E é cair em erros passados. Quando eu falo que a culpa é geral é porque as pessoas acabam se instigando e indo para direções, ninguém quer um rebanho, não é isso, todo mundo quer, mas há um limite entre você, quando você vive em sociedade, onde você pode ir e você não pode ir. Você respeitando a liberdade, o direito da pessoa se manifestar, mas sempre tem que ter responsabilidade, o cidadão tem que ter responsabilidade. Para que não aconteça, você é o 8 de janeiro. É que as paixões hoje em dia, hoje a gente tem dois grandes grupos, quem é Bolsonaro e quem é Lula. E esses 30% que cada um tem atuam de maneira apaixonada e apaixonada e todo apaixonado perde a razão. Então, você não pode falar mal para 30% do Lula que os caras amam e hidrolatram. Da mesma forma, em relação ao Bolsonaro. Então, nós ficamos, na verdade, num jogo de informações em que existem uns excessos, em que as pessoas, na ânsia de defenderem aqueles que gostam, que adoram, que idolatram, passam a falar coisas que não são verdadeiras e reclamam, aí sim, de serem punidos pela justiça, quando falam bobagem, quando exageram, quando instigam, quando participam de atos violentos. E nós temos que trazer aqui a realidade. Sim, sem paixões. Sem paixões políticas e direcionamentos, o que o Joaquim colocou é uma verdade. E foi, aconteceu no começo do ano. O advogado não pôde ter acesso, o advogado não pôde falar, sustentar. Isso é extremamente errado. Como é errado, essa paixão, onde você não tem limite para as coisas, as pessoas se mataram e foram dos dois lados. Quer dizer, nós não podemos viver numa democracia com dois lados. Nós somos uma unidade e não podemos descartar as pessoas porque elas têm predileção para o X, Y, Z. A gente, o brasileiro sempre conviveu muito bem com isso. Então, as redes sociais, elas trouxeram muitas mentiras, muita falta de compreensão. As pessoas não estudam o tema, elas escutam. E isso reflete e o STF está fazendo coisas, vezes, vozes, vezes de algo que não lhe pertence. Não há a menor dúvida disso. Por isso que há uma reclamação no Congresso e que eu acho que um dos atores mais importantes na democracia é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a prerrogativa de proporações, inclusive, entre um dos entes que tem essa prerrogativa. Porque esse excesso de ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, ela incomoda. Incomoda toda a discussão que é travada, inclusive nas varas. Nós estamos colocando coisas assim, a gente está discutindo circunstâncias que são completamente diferentes, que são discutidas pela vida comum, na vida do cidadão. Então, eu acho, eu respeito enormemente a corte, acho que ela tem uma composição, hoje, heterogênea, ao extremo, mas falta mais decoro no sentido de evitar esse excesso de ativismo judicial, de ativismo, melhor dizendo, esse excesso de ativismo, para que você consiga ter um equilíbrio entre o que a Suprema Corte pensa e que deve refletir sobre o jurisdicional. Eu concordo e eu acho muito importante essa composição heterogênea, porque você tem pensamentos e é muito importante dentro de questões, ainda mais agora que várias questões vão para lá, você ter uma discordância de pensamentos e comportamental é muito importante. E, de qualquer maneira, a gente espera que todas as casas que acompanham a nossa união aqui, elas enxergam um consenso, um elo, que se discuta menos quem foi enviado por Deus, quem que é o pai disso aqui, e se discuta mais das questões que o Brasil necessita, questões reais. E, na corte também, que sejam casos que estão lá repousando há muitos anos, sejam resolvidos. E, porque a gente tem uma corte forte e que a gente quer que se mantenha assim, eu acho que com os emílios está bom, eu acho que a composição está ali, é importante, mas que tudo seja e chegue a um denominador comum, para que a sociedade possa sempre estar pensando num sentido, numa direção, ainda que pensamentos diferentes, mas vá sempre uma direção. Então, para que não se culpe apenas o Supremo Tribunal Federal de todas as mazelas do Judiciário, algumas ele tem responsabilidade, sim, de verdade, mas também que os tribunais de Justiça, principalmente São Paulo, que é o maior, um dos maiores do mundo, também se curve aos entendimentos das Cortes Superiores. Porque não é possível que você tenha STJ, Supremo Tribunal Federal decidindo coisas, especialmente contra garantias e liberdades, contra questões que já estão sumuladas, não falo das vinculantes, mas sumuladas, e as cortes locais continuam a decidir contrariamente. Então, assim, esta uniformidade jurisprudencial, ela precisa, claro, Supremo Tribunal Federal, mas as cortes regionais, elas precisam se converter a uma decisão mais moderna. O exemplo disso foi que o ministro Rogério Schietti, que é oriundo de São Paulo, no ano passado, ele disse num voto, poxa, nós temos aqui, abre as corpos que vêm de São Paulo, na sua grande maioria, discutindo matérias já vencidas pela corte. Então, assim, há necessidade de se modernizar, há necessidade, quando se fala de segurança pública, etc., que a polícia também observe e analise como hoje a Suprema Corte entende, principalmente STJ, como ela entende garantias e liberdades individuais, como ela entende a preservação dessas garantias de intimidade do cidadão, para que você não faça uma prisão, essa prisão seja declarada ilegal e aí saia na mídia dizendo que o erro é do judiciário, quando, na verdade, o erro começa no momento da prisão. São muitas questões que a gente tem que ultrapassar, mas isso aqui é um pontapé, conversar, refletir. Eu acho que é onde as pessoas olham com calma o cenário e vejam qual é a direção certa. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui e eu quero agradecer o Joaquim. Eu que agradeço. Muito obrigado. Conversar com você é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de conversar aqui contigo e é sempre um prazer pela sua elegância, pela sua inteligência, pela forma como assuntos tão espinhosos são tratados de maneira suave aqui no programa. Tem que ser assim, senão... Não, não vai. Obrigado, Joaquim. Obrigado, viu? Obrigado, Joaquim.